Tato pedaço de uma peça em sete atos Numa coxa de retalhos de todas as coisas suas A sua fala e o seu jeito tão perfeito Apagam o efeito provocado pela lua Quantos dias, tantas horas pra te ver Nunca mais te deixo ir, você é o encanto meu Quantos dias, tantas horas pra te ter Cada vez mais vou seguir minha vida com você Seus olhos trazem a luz do firmamento Sua boca gosto do mel, seus braços asas ao vento Obras-primas são pintadas na retina Enquanto conta suas histórias Que tem tom de tinta viva Quantos dias, tantas horas pra te ver Nunca mais te deixo ir, você é o encanto meu Quantos dias, tantas horas pra te ter Cada vez mais vou seguir minha vida com você Com você eu posso ser verdadeira Posso ser qualquer pessoa Inclusive até eu mesma Inclusive até eu mesma E foi assim que conheci a liberdade Sou prisioneira do amor Junto a felicidade Quantos dias, tantas horas pra te ver Nunca mais te deixo ir, você é o encanto meu Quantos dias, tantas horas pra te ter Cada vez mais vou seguir minha vida com você Quantos dias, tantas horas pra te ver Nunca mais te deixo ir, você é o encanto meu Quantos dias, tantas horas pra te ter Cada vez mais vou seguir minha vida com você Quintos dias, tantas horas pra te ver Você é o encanto meu Quintos dias, tantas horas pra te ver